Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnantiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola e desce Só quem tá vivo, só quem ama o hip hop, certo? Blue, 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 blue Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Quem quer batalha boa grita o quê? O quê? Sangue! 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 Aê menor, desculpa, na outra você passou roubado Mas num tio te batendo porque eu quero te ver derrotado Eu não quero que você seja só mais um menor raivado Que ganha faixa com panela e fica mal acostumado Mano, cê sabe, cê chega onde eu cheguei Eu quero que você apanhe assim como eu apanhei Pra você treinar, então não fica com raiva do salvador Eu tô te batendo hoje, me chama de professor Entendeu? Vamos seguindo assim Até porque, meu truta, cê vai perder pra mim Não porque você é menos merecedor ou nada disso Eu sei que você também tem um compromisso Mas tem vários menor da sua idade, não tem visibilidade Então vou fazer com que você aproveite as oportunidades Fita, segura, os tarpins Quebra esse cara, cara Geral, vão, 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 vão Eu te chamo de professor, então vamos fazer assim Tão jovem e já é o chefe da equipe Então me chama de Berlim Mano, se liga as referência que eu faço Se liga, né mano, no rap aqui é ultrapasso Então, pode falar, na fita eu vou falar Se liga, né mano, que eu vou aqui improvisar Também, satisfação, batalha com você Só que eu vou seguindo agora que meu RAP Sempre te admirei, virou um ventrelo com Quem diria que um dia poderia bater no meu círculo Né meu mano, só que agora cê vai morrendo É nessa fita, tá ligado, que eu vou ir perdendo Então né mano, é a ideologia Salvador, hoje eu te mando lá de volta pra Bahia Calma rapaziada, ainda tá no primeiro, calma Barulho, barulho para quem gostou da rima do Salvador Barulho, barulho para Tavim Barulho para Salvador Barulho para Tavim Aí tio Bob Mão direita somente para quem gostou da rima do Salvador Mão direita Salvador, rapaziada É isso, é isso Visu Mão direita para Tavim Salvador 1x0, certo Tavim terminou, Tavim recomeça Nada está perdido Sebe esse cara, cara Levanta a mão rapaziada Vão, 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 vão E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O que vocês querem ver? Strike O que vocês querem ver? Strike Então pode pá, agora aqui Cê tá ligado que eu mantenho o meu confrinho Te chamo de professor, esse é o teste Se prepara hoje a dia que o aluno supera o mestre Então, cê fala que eu levei roubada Só que cê sabe, mano, aqui na improvisada E quando você perdeu lá de lavado Olhou pra trás, só viu a ravena lá com a mão levantada Minha mão, se liga que eu chego Agora tá ligado na rima que eu aconchego Então, agora aqui Então, pode pá, se liga nessa fita, mano, que eu vou improvisar Então, olha o que aconteceu Cê é meu parceiro Mas antes de falar dos outros, filho, limpa o seu Aê Aê Demorou É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Cê acha que não é da hora Chegar aqui na essência Ver o menor que tá chegando agora Fala pra mim que eu sou referência Eu gosto sim de ser reconhecido Eu quero que você ganhe Mas só se isso for merecido Entendeu? Vamos seguindo aqui nesse momento Sério mesmo, o que cê quer falar do meu relacionamento? Eu e a Ravena tem um compromisso O menor olhando, nós beijando Eu olho, cê não tem idade pra isso Aê A verdade é nu e crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é nu e crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Aê Ooooooo Satisfação Ooooooo Vamo lá Barulho para as imagens de Itavi Ooooooo Salvador Ooooooo Salvador primeiro finalista da noite Palmas do Itavi galera Não, 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 não Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo tirando o seu...